Então, conciliar agenda de gravações com todo o resto da minha vida é um desafio todos os dias, toda semana, todo mês, porque nunca é igual. Toda semana minha vida é totalmente diferente e eu nunca sei o que pode vir pela frente, então eu sempre preciso estar com os meus vídeos adiantados pra garantir que todo dia às 18 horas tem um vídeo novo. Quando o Gabriel tem as ideias de roteiro, dos vídeos e o que a gente vai fazer, qual vai ser o conteúdo do canal naquela semana, eu sempre questiono ele pra saber qual vai ser o conteúdo do vídeo, o que vai chamar a atenção da galera, o que a galera vai gostar, se a galera vai se divertir assistindo. E a gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque o feedback do pessoal, o que eles acham, é o mais importante de tudo. Então, eu acordo, eu escovo o dente, lavo o rosto, faço tudo o que uma pessoa normal faz, vou pra faculdade, só que aí, quando eu volto da faculdade, em vez de eu ir fazer alguma outra coisa, ou só futebol, ou ir brincar de alguma coisa, brincar, tenho cinco anos de idade, eu começo a gravar vídeos. E isso, a minha rotina é assim desde 2012. Pra ser sincera, eu achava que ia ser mais difícil esse ano de faculdade e tal, porque é uma novidade, assim, sabe? Então, quando eu saí do colégio, eu fiquei com muito medo se eu ia conseguir conciliar a rotina de faculdade com o do colégio. Só que a minha sorte, aqui na minha sala, tem pessoas que me ajudam muito, que eles sabem do meu trabalho, eles sabem que é uma rotina bem puxada. Então, o pessoal é bem compreensível, assim, e me ajuda o máximo possível. Então, na real, é tipo, antes de eu vir pra casa, depois da faculdade, eu encontro com o Gabriel lá na faculdade, e a gente vem pra casa, de carro e tal. Mas, normalmente, eu durmo no carro, quando eu consigo, porque quando o Gabriel tá junto, é impossível. Pela primeira vez na história da internet, a gente tá dentro do carro e a Bianca não tá dormindo. E é de noite. Eu sou uma menina trabalhadora, cheio de produtos pra resolver. Desculpa. Eu tô aqui. Eu beidei. Porque o Gabriel é uma pessoa, assim, ele tá ligado no 220, o tempo inteiro. E o Gabriel, se você tá num dia mal, o objetivo do dia dele é não te ver mal. Ele vai fazer de tudo pra você não ficar na beira. E o youtuber Bibi Tato é flagada na tarde desta terça-feira, roubando pisca-piscas, em uma loja na Avenida Paulista. A reportagem é de Cipriano Cambalecona. E ter uma pessoa, assim, do lado é incrível, porque fazendo o que eu faço, eu preciso estar minimamente feliz o tempo todo. Quando eu comecei a fazer isso, eu era uma criança, tinha 12 anos. Eu ainda sou, né? Dos oito aninhos, eu ainda sou uma criança. Mas toda a responsabilidade, toda a dedicação, o profissionalismo eu peguei do meu pai. Porque o meu pai é uma pessoa extremamente profissional. Nunca vi uma pessoa tão profissional na minha vida que tem meu pai. Todo mundo elogia ele, todo mundo que conhece meu pai fala, Meu Deus, seu pai é um cara muito profissional, muito dedicado, muito responsável. Então, assim, ser filha de um cara desses é puxado, porque a gente se espelha, a gente quer fazer igual. E eu acho que se não fosse meu pai me ensinando desde pequena a fazer as coisas com muita dedicação, talvez eu não teria alcançado tantos objetivos assim quanto eu alcancei até hoje. Quando não sai vídeo no canal, eu fico decepcionada comigo mesma, assim, sabe? Porque é como se fosse uma promessa quebrada com as pessoas que eu amo, com as pessoas que acreditam em mim e que estão todo dia ali esperando um pedacinho de mim, todos os dias. Música 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 O primeiro vídeo que eu editei da Bibi foi lá no meio de 2017. Eu lembro que era um daily vlog da viagem dela e ela estava mostrando como é que era o hotel e tal. E desde então a gente não parou mais com essa parceria. Eu estou há quase dois anos na equipe e é muito legal participar de tudo isso. Quando eu recebo os vídeos da Bibi para poder fazer a edição, é muito legal, porque a Bibi é exatamente a mesma pessoa na vida real e nos vídeos. Ela é sempre muito divertida, está sempre pulando, sempre cantando, sempre dançando. Ela conversa comigo durante a gravação do vídeo, dando dicas do que ela gosta na edição, o que ela não gosta, as músicas que ela quer, a que ela não quer. É sempre muito legal. Atualmente eu edito uns cinco vídeos da Bibi por semana e é um processo que muitas vezes é demorado, muitas vezes é trabalhoso, mas é um processo que é muito divertido. Porque a Bibi se diverte fazendo os vídeos e quando a pessoa está se divertindo, a gente se diverte junto. Música 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 Música